O experimento vê se arranca melhor, à direita ou à esquerda? É, a esquerda é a esquerda. Mas dá-me sempre mais jeta. É, é verdade. Sempre um era. Tenho outro, mas dá-me mais jeta à direita. O que será? Que nos dá estas coisas? Exatamente. Formação. A câmera também tem que ficar aí, que será mais à direita. Com as duas mãos. Sim. Olá! Há, claro que a coisa estranha é que é que será! Não é que a gente está em pé, não é? Eu estou a coragem. No amor não é que a gente está em pé. É melhor que ele não fizeram. Se não quiser, não se quiser onde é que está a contorrência, porque aí se eu ver se acertava, também não sei. Eu não tô na imprensa. Outra vez? Outra vez? A isenção da televisão, não! O que é mesmo é que eu estou hoje de agredir, é que eu tirou tudo o que eu fiz e o banheiro de irei. Com toda a força. Com todo a força. Mais que o... Mais que o... Mais que o...